Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica e nesse vídeo eu vim falar sobre o produto Body Fit Cats. Se você quer comprar, eu recomendo que fique até o final do vídeo, porque eu vou passar informações importantíssimas que vão te ajudar a não ter dor de cabeça e a não perder o seu dinheiro. É um produto que faz com que você conquiste o corpo dos seus sonhos. É uma fórmula avançada que queima gordura de forma acelerada, proporcionando um emagrecimento rápido e definitivo em poucas semanas. Mas antes da gente começar, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Ele é um produto aprovado pela Anvisa e tem sucesso em 87 países e agora ele está disponível no Brasil. Desintoxica o organismo, queima gordura, acelera o metabolismo, reduz o inchaço, elimina a retenção de líquidos, combate a celulite, regula o intestino, reduz o apetite, dá mais energia e disposição, melhora a saúde da pele, diminui a ansiedade e tem um efeito diurético. Ele é o emagrecedor número 1 do Brasil, gente. Aqui você vai ter depoimentos de pessoas que utilizaram Body Fit Caps e elas contam como que foi a experiência delas, tá? E aí é bem bacana que você consegue passar para o próximo e ver todas as histórias. E o próximo resultado pode ser o seu. Você tem que experimentar Body Fit Caps para se surpreender com os resultados. Veja aqui a foto de algumas pessoas. Olha a diferença. E o Body Fit Caps é um dos destaques nas principais mídias. Então você tem depoimentos aqui no G1, Na Boa Forma, R7, Women's Health. E aqui no site oficial, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ele fala qual é o segredo do Body Fit Caps ser o número 1 do Brasil. Ponto número 1. Ele é aprovado pela Anvisa. Ele tem uma composição 100% natural. E ele conta com poderosos ingredientes que são cuidadosamente selecionados, que eles trabalham e garantem a queima de gordura rápida e natural do seu corpo. Então tem café verde, chá verde, gengibre, cafeína anidra, citrus aurantium. Gente, e ele é limitado a compra por cliente, porque ele tem muitos acessos causados por reportagens na TV. E aí eles limitaram essa quantidade de potes, tá? Para serem despachados. Aqui você vai escolher qual a melhor opção para você. Tá? Essa oferta, ela termina em 34 minutos. Você pode escolher esse primeiro kit, que você vai levar 5 e levar 6 potes. Você tem 66% de desconto e vai pagar apenas 12 vezes de R$53,19. Gente, é menos do que R$1,77 por dia. Pensa, é muito bom. Nesse segundo kit, você vai comprar 3 potes e levar 1. Então são 4 potes com 60% de desconto. Você vai pagar 12 vezes de R$43,15. Gente, é R$1,43 por dia. Esse kit que eu falei para vocês agora, ele é o mais vendido. Pode ver que ele até está de laranjinha aqui, tá? E aí você tem esse outro kit, que você compra um pote e leva o outro. Tá? Então são 2 potes, 40% de desconto. E você vai pagar 12 vezes de R$33,11. Gente, é mais barato que uma pizza, tá? Você vai pagar R$1,10 por dia. E atenção, não compre esse produto se você achar ele pelo Mercado Livre, Americanas, Submarinos. Eles podem ser falsificados. Comprem apenas desse site que eu estou deixando aqui com o link da descrição no vídeo, tá? Gente, e o que você compra com R$1,77? Já parou para pensar? Quanto que você gasta com lanchinhos, petiscos, guleseimas? Gente, com espetinho, iogurte, suco, sanduíche. Você gasta no mínimo R$20,00 de R$20,00 a R$50,00 sem perceber. E isso são coisas que te fazem engordar muito e não te trazem bem-estar, né? E qualidade de vida. Com esse valor que você vai investir, você pode garantir 24 quilos a menos em 6 meses de uso do BodyFit Caps. Isso mesmo, com R$1,77 por dia, você pode adquirir o kit com 6 unidades e emagrecer de vez por todas. Então, o BodyFit Caps é um produto muito barato. Então, você tem que aproveitar enquanto os preços promocionais ainda estão disponíveis. Faça já o seu pedido. Gente, ele acaba em 34 minutos. Então, é só clicar nesse botão verde, compre agora, e coloque as informações do seu cartão aqui, que você vai estar mudando a sua vida. Um site 100% seguro e monitorado 24 horas por empresas de segurança digital. Então, não precisa ficar com nenhum tipo de medo por comprar por aqui, tá? Dúvidas frequentes. Nessa parte, você tem várias dúvidas bem frequentes que você pode ter. É só você clicar nessa setinha que ele abre e vai tirar todas as suas dúvidas, ok? Gente, e é isso. E aí, eu tenho uma pergunta para te fazer. Esse valor de R$1,77 por dia não vale você mudar a sua vida, emagrecer de uma vez por todas. Até quando você vai continuar tentando aquelas dietas malucas, academia e tudo mais, e nada funciona? Se você continuar fazendo o que você está fazendo hoje, daqui cinco anos, aonde você estará? Eu vou deixar esse link do site oficial do BodyFit Caps aqui na descrição do vídeo. Cliquem que vocês vão cair aqui nesse site e mudem de vida, tá bom? Muito obrigada, beijos e até o próximo vídeo.